Oi gente! Hoje eu resolvi mostrar um vídeo pra vocês um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a mostrar. Mas antes de falar desse vídeo, tem muita gente perguntando por Aquiles. Oi Quilão, dá um oizinho. Tudo bom? Ele tá ali, tá vendo né? Na boa vida, de perna pra cima, se recuperando. Graças a Deus tá tudo bem. E em breve ele vai gravar um vídeo pra vocês contando tudo o que aconteceu, como é que ele tá se comportando. Mas ele tá bem. Graças a Deus a recuperação tá sendo muito melhor do que a gente tava esperando. Bem, e sobre o vídeo, eu convidei uma amiga nossa, a Patrícia Maria do Carmo. Duas amigas, na verdade. Elas que dão banho nos nossos cachorros. E elas têm um carro de pet. Não sei como é que chama isso. É um pet mobile. E eu pedi pra elas gravarem um pouquinho do seu dia a dia. Como é que elas trabalham, como é que elas fazem com os cachorros. Todos os cachorros são assim apaixonados por elas duas. E elas gravaram. E eu achei que ficou maravilhoso. Um pouquinho de cada tempo do dia dela. Espero muito que vocês gostem. Eu achei muito bacana. Achei diferente. Pra quem gosta de animal, é maravilhoso. Tá? Então assiste e no final a gente bate mais um papinho. Tá bom? Vamos lá. Apresento pra vocês a Patrícia e a Maria do Carmo. Oi, gente. Bom dia. Eu sou amiga da Margarete e ela pediu pra gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Então, nós somos apetites banho e tos e a gente trabalha com banho em domicílio. Essa aqui é a Tia Maria e agora nós estamos começando o nosso dia dando banho nesse rapazinho. Agora ele já tá secando. O nome dele é Beethoven. Oi, Bê! Agora a Kali tá de molho. Porque ela tá tomando banho com shampoo terapêutico. Essa parte ela não gosta porque ela quer sair da banheira. Essa mocinha é a Kali. Ela é um budogue francês. E ela adora tomar banho. Olha que cara mais linda que ela tem. Tá tomando banhinho, Kali? Banhinho com o amor da Tia Maria. Como ela é pequena, ela toma banho na banheira. Porque a banheira alcança até 25 quilos. Esse é o Betinho. Ele é um pudotói. E a única hora do banho que ele gosta é essa. Quando termina o banho ele fica enroladinho no colo da Tia Maria. Essa mocinha pequenininha chama-se Atina. Atina. Ela é um shih tzu. E ela tem medo do secador. Mas depois ela fica linda, 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 linda. Quando ela estiver prontinha eu mostro. Pronto. Agora a Atina tá lindona e cheirosíssima. Valeu a pena, Atina? Vamos comer um bifinho? Quer um bifinho? Hum, tá tímida. Pronto. Agora o Bê já tá limpinho. Já tá todo cheirosão. Prontinho pra voltar pra casa dele. Né, Bê? O Bê é um cachorro mestiço. A mãe dele era husky siberiano. E o pai dele era um labrador. Aí ele ficou lindão com essa cara de malamute. Gente, esse rapaz se chama Logan. Ele é um golden retriever. E ele vai tomar banho agora pra ficar bem cheiroso. E no final ele ganhar um petisco. Que é o que ele mais ama na vida. É o petisquinho que ele ganha no final. Hum, que banho gostoso, gente. Ai, que cara de achando bom esse banho que eu tô. Pronto. Agora tá lindo, cheiroso e querendo o quê? O petisco que tá na minha mão. Não. Senta que eu te dou. Senta. Muito bom. Aí, caiu. Essa coisiquinha minúscula aqui, que deve ter um quilo e duzentas. Chama-se Iuli. Ela é um Yorkshire. Um dos menores que a gente tem de cliente. Ela já tomou banho. Já secou o pelo. E agora ela vai tosar. Vai diminuir a altura desse pelo todo. Que tá muito pelo dono. Vai ficar com um pelinho mais curtinho. Tá bom? Depois a gente mostra. Prontinha, Iuli. Com a sua orelha linda. E o seu pelinho curtinho. Olha, se não é uma princesa, gente. Cadê o bifinho? Quer o bifinho? A tia Maria vai buscar um petisco pra ela. Ai, que delícia. Esse rapazinho chama Nicolas. Ele é irmão da Iuli. Também é um Yorkshire. Ele tá secando no colo. Porque ele é muito pequenininho. Tem medo de secador. Então a tia Maria fica secando ele. Rasqueando. E depois eu vou batendo o vento. Pra ele não ficar com muito medo. Né, meu amor? Agora o Nicolas tá parando a franjinha. Esse é um trabalho muito delicado que a tia Maria faz. Pra ficar com a franjinha bonita sem o cabelinho entrar no olho. Essa coisinha minúscula, peladinha, é a Charlotte. Ela é um Lulu da Pomerânia. Vocês vão ver como ela vai ficar depois que ela secar esse pelo. Que tá todo molhadinho agora. Agora ela tá pronta. Tá parecendo um filhotinho de raposa. E sabe o que que ela tá doida? Comendo petisquinho. Levanta assim, ó. Ai, que delícia de petisquinho. Uma delição. Gente, essa senhorinha aqui no meu colo. Chama Kelly. Ela tem 20 anos. Olha a cara banguela. E ela tá fazendo aqui a depilação dela com a tia Maria no colo. Porque senão ela não tem forcinha pra ficar em pé. Não tem mais aquele glamour daquele cabelinho de antigamente. Mas o que importa é que ela é muito amada. Né, quelinha? E essa aqui é a Beatriz. Ela é um Border Collie. E tá aqui tomando um banhão pra ficar bem cheirosa. Porque ela dorme lá no quarto da mamãe. Então tem que tá bem cheirosa. E assim eu encerro o nosso dia. Tia Maria, a Bia e eu, tia Patrícia. Que fui repórter por um dia pra Margarete. E aí, gostaram? Cês tão vendo, né? Como eu tô chique. Eu tenho até repórter por um dia aqui no nosso canal. Então, espero que cês tenham gostado desse vídeo. Os dados da Patrícia e da Maria do Carmo ficaram aí na tela. Também vão ficar aqui no box de informação. Quer mandar um beijinho, Bia, pra todo mundo? Beijo. Tchau. Obrigado. E se você gostou, clica em curtir. Divulga nas suas redes sociais. E na outra semana a gente tá chegando com um vídeo novo e bem bacana. Beijo. Beijinho. Tchau, tchau.